É rapaziada, mais um vídeo Agora o Papagaio vai subir a nave O salzão tá azul, tá bonito hoje Salzão top, tá lotado de pico Esse é o azul bonito, ó um pipão esticadão O Bruninho vai subir um merdentinho ali Vai subir um Tomar pra vocês aí as naves Tipo ir pra alta, né Desculpa rodando lá em cima Vamos ver se buscar no zoom É a árvore Olha lá, tá na árvore Tá pegando a árvore Puxa zicada, hein Puxa isso aí, mano Puxa, ele não sai Se você descarrega, ela vai dar mais volta Puxa isso aí Tá no papelão ainda ou saiu? Acho que saiu do papelão Papagaio, é bom você Estica aí, papagaio O cara fica dando toquinha Vai grudar Chegou, Janinho, ó Filme-se aqui, Gui, ó Ó, aqui, então Não vai não, velhinho Ele foi pra ela que vai lá E eu tenho pra cadeiria Soldado, você viu, soldado? Vou cortar a árvore, ó Aí, ele não dá pra pé não Coralzão? É, levou a linha do mar Estou só parado Ele vai roscar, né, amigo? Valeu Roscou Roscou na árvore Dá uma hora, hein É a armação do rio, Crec? É a armação do rio, Crec? Do cruzinho lá que ele me deu, né? Da hora, tá, hein Show de bola Roscinho passado É o mesmo desse do Bruninho? É o mesmo desse do Bruninho? É o mesmo desse do Bruninho? Não, é Fica aí que você vai vir Cuidado aí Cuidado, né? Só pra você ver que esse topetão seu aí montar com... Cara de sapo Esse do Bruninho também tem que fumar Olha, ela é brilhante Nem você vai pegar no vídeo, sabe, Abel? É o mesmo do, rapaz Ô, viado Show é a da Umbrella Do Resident Evil Vocês fizeram até uma Goffier assim? Fizeram? É, pô, até uma Goffier Esse Pipinho aí ia morrer na árvore se eu não salvasse ele E agora ele vai morrer no fio Umbrella Corporation Vai fazer o quê? Você vai tomar Vai tomar se não põe pra dentro Assim ele vai pegar sua barriga pra te cortar Puxa Nossa Como pode, velho? Ele não põe pra dentro Olha o outro, Cré Vira, vira Batei no tesouro O tesouro afrouxa, amor O branquinho, no branquinho Vira, vira Você virou nos dois O branquinho você cortou O Cré cortou Cortou os dois Já foi, o outro também cortei lá Olha lá, Cré Vira, não sei lá em cima O céu também tá azul, velho Até pra filmar tá ruim Mandou dois, tá bom Ih, Cré Pendurei O cara tá cortando até sem querer Até de sem querer O pretinho que cortou Que cortou o Cré Agora Agora você pode falar que cortou três Três Isso nós viu Isso nós garante Brunaldo Então vai Olha Tá só Tentei Já pegou ele Cré Você vai pegar na linha ali Cré que cortou outro Não vai pegar na linha voada Não é linha voada não É aquele fim pra lá Dá lá da rabiolona Descer em cima de você, Cré Vai pegar na linha voada Vai pegar ele, Cré Tá no cabreço Tá no namorante Voou Mano, tá longe demais, velho Tá muito, muito, muito longe O cara descendo aí Então sai fora Brunval Brunaldo Vai cair na sua Cortou sem querer o cara Eu parei de filmar Porque a Jecaria ia voltar Nossa, o tesouro agora deu Ó, cuidado aí com o bad boy Ô, papagaio Aquilo ali dava pra você pegar Ó, ó Cabeu o réu Cortou o réu Cortou o réu? Cortou, caralho Maravilha Aí, ó Não, eu puxei pra trás Só que eu puxei O Bruno tacou toda na linha ainda Ou se escapou? Sumiu Baruel Tem que vir pra frente, papagaio Pra rabiola Você é meu O Lu me deu Pode pôr O Lu me deu O que foi? Papagaio Solta a rabiola de uma vez Vai capotar o pipa, mano Ah, não, velho Dá uns trancos no bagulho Solta o papelão e dá uns trancos Não, vai ir assim mesmo Pra ver que ele é burro Ó lá Vai até filmar a cara Segura aqui pra me ajudar ele, Bruno Mano, manda ele vir pra cima Deixa eu cortar aqui, galera Deixa eu ajudar ele Rapaziada, ajudar os erros Ela aqui, né Senão ia perder a rabiola lá Cabana Cortou o seu barulho em Papers Pelo menos deu show Baruel, não Mano, pipinha pequenininha 55, né, velho Barul Papers E puxa a rabiola, hein, mano É Pipinha pequenininha Mas tem uma coisa Mas acho que tá bem Esse pipa seu aí, papagaio Olha ele Olha ele lá Uma hora Não veio num desse tamanho Crec, sabe, ó Isso é da xepa, das antigas Não fazem o que as outras já têm feito Aí, como é que o pé faz? Ó, aprende como é a rabiola Como que faz? Quebra aí, Bruno Quebra aí Quebra aí Quebra um pedacinho aí Pra quebrar Olha aí O doido, velho Tudo tá errado Olha aí Se você não me anda Aí, Marcio Olha ele lá Cagão lá Crec, vai vingar o Brunaldo? Brunaldo Brunaldinho Tilaus Masters Marcio tá parecendo luz Com esse pipa aí Já Agora foi O Umbrella Corporations Onde ele tá? Eita Ele foi pro lado Tilaus Tá, mano Eu quero tocar de carretilha Ainda bem que esse pipa aí tá desbicando aí, papagaio Opa Tá bom, pipa Só que ele tá envergado É Se ele tivesse o que Desenvergado É Eu falei pra desenvergar Que aí ele não ficaria Gingando tanto, né? É isso, rapaziada Minha bateria vai acabar Com 4% aqui Vai ser errando É nóis Tamo junto Valeu Mais um vídeo aí pra vocês Fui Tchau Tchau Tchau